Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Carol Brasolim deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentários. Eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, meus amores, eu estou aqui com este sorrisão no rosto. Pra mais um vídeo do nosso amado, venerado, idolatrado, melhor versus pior. Hoje, versão Hot Dog 2022. Vou confessar pra vocês que Hot Dog é uma coisa que me deixa curiosa em cada estado, em cada cidade que eu vou. Porque em cada lugar o Hot Dog é diferente. Em Nova York, o Hot Dog é pão, uma salsicha, ketchup e mostarda em cima. E só. Lá no Rio Grande do Sul é pão. Um pão fofinho. Com a salsicha, molho. Um molho que é feito com a salsicha. Com ervilha, milho, tomate, vinagrete, maionese. Enfim, batata palha que não pode faltar. Ou seja, muito diferente. Aí eu provei no Rio de Janeiro, vem com ovo de codorna em cima. Já em São Paulo, que é uma cidade que junta muitas culturas. Temos de tudo. Desde o cachorro quente lá de Nova York, que é muito simples, até um cachorro quente com purê de batata. E é por isso que eu amo fazer melhor versus pior versão Hot Dog. Porque cada dia é uma surpresa nova. Então bora juntinhos pro aplicativo pra conhecer qual o melhor Hot Dog e qual o pior Hot Dog do aplicativo versão 2022. Então meus amores, já abriu o aplicativo. Digitei Hot Dog. Tem vários lugares especializados em cachorro quente. E vamos ver o que eu mais amo. Que são as imagens. Vocês vão ver, vai ter de tudo um pouco. Olha isso, cachorro quente completo. Aí tem só o queijo com bacon. Enfim, temos várias, várias. Gente, o que é isso? O que é isso? Delicioso pão. Salsicha sadia. Que é chupo e mostarda. Cubos de tomate. Batata palha. Purê de batata original e fresquinho. Dando acabamento com uma deliciosa maionese. Alho frito. Queijo parmesão alado e azeitona. É alho frito isso, gente. Gente, meu Deus do céu. Juro, eu fico curiosa pra provar todos. Porque eles são muito diferentes. É muito diferente do que eu era acostumada lá no sul. Nham, 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 nham. Que isso, gente? Chimmy Dog. Pão de hot dog. Maionese. Salsicha alemã. Molho chimichurri. Rebola roxa azeitona. Crispy de bacon, gente. Quase já nem é um cachorro quente, né? É um novo sanduíche que inventaram. Mas eu amei. Eu amo coisas diferentes. Mas, enfim, vamos aqui ordenar por avaliação. Meus amores, é o seguinte. Acabei de encontrar o estabelecimento com o melhor hot dog. Que, neste caso, é 5.0. A maior avaliação do aplicativo. Ou seja, nos cria aquela expectativa, né? Em compensação, o estabelecimento com a pior avaliação tem a avaliação 2.8. Não é a mais baixa do aplicativo, mas ela é bem baixa. Quase a metade da melhor avaliação. E é o seguinte. Eu pedi nos dois estabelecimentos o hot dog mais pedido de cada um. Felizmente, hoje, não sei o que aconteceu com o aplicativo, mas espero que ele permaneça assim. Ele mostra quais são os mais pedidos de cada estabelecimento. Portanto, eu pedi eles. Os tops de cada um. E aí, o quê? Pedir o top também tem uma consequência. Que o top, normalmente, é o mais caro. Portanto, vou falar pra vocês os valores de cada lugar. No estabelecimento de melhor avaliação, o hot dog custou 32 reais. Eu achei caro, mas acho que ele é grande. Já no estabelecimento de pior avaliação, o hot dog custou 13,50 reais. É menos da metade do valor do hot dog da melhor avaliação. Neste momento, os motoboys já estão a caminho. Então, enquanto a gente aguarda ansiosamente por esses hot dogs, não esquece de deixar seu like. Comentem quais os próximos vídeos que vocês querem ver aqui no canal. Principalmente melhor versus pior avaliação. E se inscreve neste canal maravilhoso, que estamos crescendo cada dia mais. E voltamos com tudo, com vídeos aos domingos, terças e quintas. E shorts nas segundas, quartas, sextas e sábados. Bom, meus amores, aqui estão eles. Os hot dogs acabaram de chegar. Este é o hot dog da pior avaliação. Percebe-se que ele tem um parmesão. Parece que no pão. Olha, tem um queijo aqui. Ele parece ter uma... Eita! Parece nem ser salsicha, é isso? Parece ser linguiça. Mas, ok. Está aqui o mais pedido da pior avaliação. E está aqui o mais pedido da melhor avaliação. Eles são diferentes. Este aqui, ao invés de parmesão, ele aparentemente tem bacon. E, enfim, muda tudo, né? Muda o pão. Muda a salsicha. Então, vamos comparar. Os dois parecem estar deliciosos. Então, vamos ao que interessa. Bora provar esses cachorro-quentes. E depois ler as avaliações. Para entender o porquê este é o melhor cachorro-quente do aplicativo. E este é o pior cachorro-quente do aplicativo. Vou começar provando o de pior avaliação. Eu vou abrir ele aqui para a gente entender o que tem aqui. Gente, a salsicha está aqui. Isso aqui é bacon. Agora eu entendi. Olha só. Aqui está a salsicha. Aqui está o bacon. Aí tem batata palha. Aparentemente, isso aqui é um catupiry. Não tem cara de maionese, mas sim de queijo. Queijo catupiry. Basicamente, é isso. Vou mostrar ele perfeitamente para vocês. Para depois poder... Nhamim, nhamim. Vou confessar para vocês que fiquei mais tranquila em saber que isso aqui é um bacon e não uma calabresa. Porque aí ia ser mais difícil de comparar os dois. Mas não. É salsicha com salsicha. E isso aqui é bacon. Então é bacon com bacon. Tudo perfeito. Vamos embora. Vou pegar bem aqui, que tem uma salsichona. Olha. Ele é bom, mas ele tem um gosto muito forte. Eu não sei se é salsicha ou se é o bacon. Mas realmente tem um gosto. Ou talvez esse parmesão em cima. Tem um sabor que predomina, tipo assim, forte. Realmente muito forte. Vou dar mais uma mordida. É um tempero, na realidade. Pode ser que isso seja uma salsicha temperada. Porque é realmente uma coisa com um sabor forte. Realmente forte. Vou até... Vou dar mais uma mordida, né? Os dois teve o mesmo sabor. Eu vou tentar pegar mais aqui, onde tem queijo e etc. Para ver se ameniza um pouco. Não amenizou nem um pouco. E realmente tem um sabor diferente do comum no cachorro quente, assim. Eu tô achando muito, 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 muito. Meio que perde o sabor de cachorro quente, tá? Não sei nem explicar. Só sei que é muito forte. E agora vamos provar o cachorro quente de melhor avaliação. Esse não precisa nem abrir, eu acho. Porque ele é realmente o que dá para ver aqui fora. Ele é um cachorro quente mais americano, exatamente como eu falei. O cachorro quente americano, ele é basicamente isso. Um pãozinho com a salsicha. E aí vem ketchup e mostarda. Esse aqui, ele é o pãozinho com a salsicha, aparentemente aqui. Porém, com... Aqui parece ser um catupiry, uma maionese. E aí tem muito bacon. Então eu acredito que ele seja muito mais saboroso do que o americano mesmo. Mas não foge muito. E essa salsicha, ela não parece ser a comum. Nossa, muito saboroso. Muito, muito saboroso mesmo. Essa salsicha também tem um gosto mais forte. Porém, ela é saborosa, sabe? Tipo assim, é um tempero saboroso. Não é um gosto que fica ruim na boca, assim. Ao contrário da outra. E ela também tem uma maionese verde aqui. Olha que delícia. Tem uma baita maionese verde. Talvez isso que tenha um gostinho mais de tempero mesmo. É catupiry que tem aqui em cima. E esse catupiry, com esse bacon super crocante em cima. Mais a maionese verde. Realmente assim, ó. Que combinação, viu? Nem precisava ter a salsicha aqui. Porque o resto, ele dá uma combinação de sabores maravilhosa. Realmente chocada, assim. Como eu já imaginava, não é o cachorro-quente comum que eu particularmente gosto. Lá no sul, eu gosto do cachorro-quente do sul. Que é um cachorrão quentão. Com muita coisa dentro. Com muita batata palha. Com muita ervilha. Com muito milha. É tudo over. É tudo muito. Então esses aqui, que é tipo assim... É um cachorrinho. É... Não são os meus preferidos, não. Eu prefiro um cachorrão quentão. Mas, dentre as duas opções, sem dúvida nenhuma. O de melhor avaliação é muito melhor. Ele é muito mais saboroso. Muito mais gostoso mesmo, sabe? Ele tem sabor de tempero. Ele não tem um sabor... Eu achei esse aqui com um sabor muito forte. Eu não sei, mas é tipo como se fosse um salame, sabe? Uma coisa forte. Realmente, como se fosse um embutido, assim. E aí, eu não gostei tanto. Mas, enfim. Vamos ler as avaliações. Pra entender quais os critérios das pessoas, né? Pra definir este o melhor e este o pior. Melhor avaliação. Ricardo, 5 estrelas. Hot dog mais saboroso que eu comi na minha vida. A união dos ingredientes é perfeita. Mandaram muito bem. Realmente, eu concordo que a união dos ingredientes... É até o que eu falei, né? Ele faz uma combinação muito perfeita. Que é o catupiry super cremoso. Com a maionese verde, que dá um tempero. Que dá um sabor. Com esse bacon crocante. Com a salsicha. Mas, assim... A salsicha, ela não fez falta ali. Eu sei que é um cachorro quente, precisa de salsicha, né? Mas, assim... Realmente, o resto... Nossa, é muito bom. Marcele, 5 estrelas. Cachorro quente maravilhoso. O sabor é impecável. E chegou super macio e quentinho. Realmente, chegou quentinho. E o pão é muito macio. Mas isso, né? Os dois são. Lauriane, 5 estrelas. Hot dog incrível. Dificilmente eu comento nas avaliações. Mas esse merece ser apaldido. É, realmente. Ele é muito bom. Ele é muito diferente, na minha opinião, de um cachorro quente que eu gosto. Mas, eu preciso admitir que ele é realmente muito saboroso. Pior avaliação. Fábio, 1 estrela. Pior hot dog. Pão veio duro e a salsicha tem um sabor péssimo. Será que era salsicha, então? Porque eu não comi só salsicha. Mas, realmente, tem alguma coisa com um sabor que não é legal. Alessandra, 1 estrela. Comi o hot dog com o meu namorado e passamos muito mal. Provavelmente a maionese não estava boa. Não recomendo. Ah, eu fico muito feliz quando eu leio essas coisas, sabe? Depois de já ter dado 3, 4 mordidas no negócio. Fico muito feliz. Gabriel, 1 estrela. Péssimo cachorro quente. Salsicha tão dura que parecia estar com plástico ao redor. Eu não achei, não. Realmente, com relação à textura do cachorro quente, eu não achei nada ruim. Pelo contrário, eu achei o pão ótimo. Achei a salsicha normal. Mas, realmente, o sabor não vai. Não vai. Realmente, assim, não é gostoso de verdade. Assim, é um gosto forte. É um gosto que não é de cachorro quente. Não tem gosto de cachorro quente, sabe? O sabor, nossa, vou comer o cachorro quente. Aí você morde, você fica assim. Não entendi o que eu estou comendo. Mas, basicamente, é isso. E, na realidade, de melhor avaliação, também na minha concepção. Porém, já é uma coisa saborosa de comer. Realmente, é muito saborosa. É uma combinação muito bem pensada e encantadora. Mas, enfim, meus amores. Eu espero que vocês de casa tenham gostado. Quem ficou até o final, comenta a hashtag hotdog. Eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Fechou? Beijo, beijo, beijo. Amo muito vocês. Tchau! Tchau!